Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje eu trouxe vocês para conhecer essa loja aqui nos Estados Unidos, a Savers, que é uma loja de doações. Mas no decorrer do vídeo eu vou estar mostrando para vocês e vou estar dando algumas informações. Então continua aqui comigo, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o seu like, comenta e liga o canal para os seus amigos e os seus familiares. Então vem comigo conhecer essa loja! E aí 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 E vocês estão vendo, né? Os acessórios. Tem de tudo, gente, aí na Savers. Estou mostrando pra vocês essas coisinhas pequenininhas que vocês podem estar utilizando pra decorações. Gente, tem coisa de Natal. Tem essas bonecas aí antigas ó, eu tenho uma amiga que ama essas bonecas. Raquel, um beijo pra você. Toda vez que eu vou na Saverski vejo essas bonecas, eu lembro de você. Também, ó, tem lindos pratos pra tá fazendo lindas composições de mesas postas. Gente, olha isso. Nossa, eu fico encantada. E os bonequinhos, gente? Esses bonecos aí, esses usinhos. Olha essas pratarias. Minha gente, eu não quis nem chegar perto, tá? Mas tem de tudo e eu queria tá mostrando pra vocês porque é uma loja muito boa. que tem aqui nos Estados Unidos de doação a Savers. E aí, desertos, também lembrei de vocês lembrei da chique, né? Olha onde atrás que eu mostrei as caixas. Vê que cada coitinho tem um lindo aí na Saverski. E pra ter um mapa que eu mesmo contei um conteúdo que eu lembro que o pé está mostrando pra vocês de uma hora e comprei outro também de uma linda que eu tenho a ter um mapa. Não lembrei agora novamente, mas em breve está mostrando pra vocês. E aí na Savers você encontra com bicos de 4, de 6 taças também de bicos de 4, de 6 Gente, só não encontrei essas taças que a gente tem aí no Brasil que são as bicos de jaca bico de abacaxi aí na Savers não encontrei não encontrei mais assim transparentes e com alguns modelos e de variedades de preços de 2 dólares e 49 3 dólares e 49 também você encontra roupas roupas de frio de verão você encontra também lençóis ededrões almofadas móveis antigos tem móveis que estão no estado bom pra usar tem outros que não estão tem uns que vocês podem você pode estar comprando pra estar reformando gente, tem de tudo nessa loja como eu te falei é uma loja de doações onde os americanos chegam e doam as suas coisas e lá na Savers eles colocam o preço que gente bem baratinho tá tô mostrando aí algumas coisas antigas pra vocês tem coisas assim de ferro gente, tem tanta coisa que eu não sei nem tá falando aqui é pra você eu não podia estar mostrando o preço porque aí eu ia estar perdendo muito tempo também tá gente e a loja tava cheia e eu tava com medo né que alguém viesse reclamar comigo e também o dia tava bem cheio pra mim eu tinha outras coisas pra estar fazendo mas eu queria estar levando vocês aí na loja pra você tá conhecendo tá e também se você tá gostando desse tipo de vídeo se você quer saber mais dos preços deixa aí teu comentário que da próxima vez eu vou tirar um dia pra ir na Savers e gravar com preço com tudo pra vocês tá bom oi gente e eu montei esse cenário como resultado final da minha visita lá na Savers eu mostrei eu mostrei pra vocês alguns produtos que vocês encontram nesta loja bem essa loja ela tem aqui nos Estados Unidos onde os imigrantes e os americanos que na sua maioria fazem doações do que eles não querem mais nas suas casas gente é tudo tudo que você imaginar móveis roupas utensílios de cozinha utensílios de quarto banheiro tudo vocês viram eu não pude mostrar tudo pra vocês porque a loja ela é bem grande e ontem tinha muita gente então eu gravei alguns momentos lá na loja e este é o resultado final de algumas coisas que eu comprei e vou estar mostrando pra vocês e falando dos preços também bem a Savers gente eu sempre vou lá com meu esposo quando a gente tem o tempinho também você está vendo aqui um cenário novo nós alugamos um apartamento que em breve a gente está melhorando algumas coisas e eu vou estar mostrando também pra vocês o antes e o depois desse apartamento e aqui é a nossa salinha que você já está vendo algumas coisas então bora lá vou estar mostrando eu gravei alguns vídeos como eu falei aqui ó pra vocês vocês estão vendo aqui os vídeos da loja lá na Savers depois eu mostro onde fica essa Savers e eu vou estar falando algumas coisas de alguns produtos que eu comprei lá ontem bem eu comprei algumas cestas né que eu gosto e vou estar fazendo algumas composições de mesas postas e eu comprei essa cestinha aqui ó lá na Savers e ela foi 3 dólares e 99 centavos olha gente que coisa linda que você pode estar colocando pra estar fazendo composições de mesas postas piqueniques também que a gente tem muitos piqueniques já estou dizendo aí pra vocês aqui no verão na primavera no outono também vou estar gravando pra vocês alguns cenários bem legais vamos estar utilizando também essas cestas tá então eu comprei foi 3,99 essa aqui também ó gente que eu comprei que você pode estar usando ela no banheiro na cozinha ou na sala também pra decoração essa foi 4,99 2,99 tá bom deixa eu colocar assim tá aqui fazendo a composição de cenário eu vou mostrar só as cestas por enquanto tá bom também comprei essa aqui ó lindinha olha que coisa linda gente pra gente tá fazendo também lindas composições de mesas postas essa foi 2,99 você já viu né que eu coloquei essas florzinhas nela também mas essa cestinha foi 2,99 essa aqui ó gente olha que cesta linda né deixa eu abaixar aqui pra não ficar na minha cara linda né minha gente já com as flores essa foi 5,99 centavos tá aqui ó o preço tá 5,99 essa daqui minha gente que coisa mais linda também com as flores que eu vou estar colocando na entrada no hall aqui do apartamento essa foi 4,99 essa aqui ó minha gente que linda novinha gente nova essa cesta foi 4,99 eu comprei lá na Savers isso aqui é por último gente olha essa que linda né gente tão chique eu não sei se eu vou estar fazendo um arranjo e colocando ela aqui no console aqui na sala ou pra composições também de mesas postas mas eu achei linda essa daqui foi 6 dólares de 99 centavos bem de cesta é isso eu vou deixar duas coisas bem bonitas que eu já tô pensando no Natal isso mesmo minha gente o Anas Christmas 2022 promete e eu já venho comprando algumas coisinhas de Natal que eu não tô mostrando pra vocês essas duas eu vou deixar para o final e também tem algumas coisas que eu comprei lá na Savers outro dia que eu gravei também eu comprei essa essa tem tchau 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 tchau